E aí rapaziada, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um conteúdo aqui no canal Fábio Estética de Motos, canal pra você que é apaixonado por motos, canal pra você que é apaixonado por estética automotiva Estamos aqui na WCF, vocês já viram que a gente está aqui na loja, vim buscar o lançamento Vmol Idealético Vocês podem comprar aqui na loja com o cupom FAB5, beleza? Vim fazer uma atualização do meu estoque comigo que eu estava precisando de algumas microfibras, algumas outras coisinhas Vou mostrar pra vocês, demorou? Já separei todos os produtos que eu precisava ali Ó quem veio comigo, a blusinha, né? A blusinha virou uma motinha do escorre, rapaziada Não tem jeito pra rodar na cidade, eu tô rodando com a Blue, demorou? Não tô rodando muito com a CB na cidade O escorre do dia a dia é com a Blue, porque meu, o bauzinho fica bem melhor, né? E ó rapaziada, já vou lembrar vocês aqui, vocês podem comprar na loja presencial aqui em Rio Preto Muito produto de qualidade, muita coisa que vocês vão ficar malucos a hora que vocês entrarem aqui Tem muita opção, ó, prateleira de pretinho, de salante de pneu, fizeram a prateleira só da Alcance, demorou? Tem muita coisa mesmo Mas hoje o foco do vídeo é o Vmol e o Delete, que é esse lançamento que vocês estão perguntando muito pra mim Beleza? Tem uma prateleira aqui, rapaziada, que é a prateleira de shampoo, tá? Vocês podem pegar os desengraxantes que vocês estão precisando Todos esses vocês também encontram no site, tá? Tem aqui, ó, o Vmol, que é o lançamento, beleza? E tem o Delete O Delete tá aqui, ó O Delete tá aqui junto com os limpadores de pneu Demorou? Eu vou mostrar os produtos que eu peguei aqui na minha atualização de estoque E já vou mostrar mais alguns detalhes da loja até Rapaziada, vamos lá Peguei mais um Quent, tava precisando Acho muito bom a embalagem e o borrifador, tá? Ele ajuda muito a gente a fazer diluições Indico muito o Quent pra vocês, demorou? Peguei minha Fuan que tava aqui pra fazer manutenção Ficou aqui um bom tempo esquecida, tadinha Agradeceu o Vagnão que arrumou ela pra mim Peguei dois Delettes, tá? Tem um aqui, outro aqui E peguei o Vmol aqui também, de um litro e meio Vamos testar ele, se for bom, depois a gente pega de cinco litros Microfibras, peguei essas microfibras amarelas, pessoal Tem muita opção de microfibra Eu optei essas por essas porque não tem a costura Mas tem muitas opções Tem a azulzinha, tem da Altamérica Panos de secagem, demorou? Peguei quatro aqui pra mim, pra já deixar no estoque Peguei alguns aplicadores também, tá? De espuma Peguei aplicador de espuma da Rota Que tem os pretinhos Peguei aplicador amarelo da Detailer Cadê os amarelinhos da Detailer, ó? Tem os amarelinhos da Detailer também, beleza? E peguei os sticks Que são os contornetezinhos pra gente fazer revitalização E é o mais legal dos sticks Que a gente tem várias gramaturas A gente tem vários tamanhos também Tem os mais grossos, tem os mais finos Mesmo esquema dos pincelzinhos da Roma Tem vários pra gente escolher Eu vim e peguei esses verdinhos aqui Mas você pode pegar o mais fininho Pegar o mais grosso Vai variar do que você quiser utilizar mesmo, demorou? E é isso Minha atualização do meu estoque aqui Que eu tava precisando Microfibras Mais um quanti, vemolda, elétrica Pra trazer conteúdo pra vocês E também um aplicador de microfibra Que normalmente, às vezes, pra usar cera limpadora Sem polimento, ele é muito bom, demorou? Então eu gosto sempre de ter Um aplicador de microfibra Pra usar cera limpadora Em vez de usar com aplicador de espuma Aí a gente tem um poder de limpeza maior Bom, mas é isso aí, rapaziada Vídeo rápido pra vocês mesmo Pra poder avisar Que agora vocês podem comprar O Vmol e o Delete na WCF Toda a linha Vonix Linha da Alcance Linha da Carproca Linha disponível aqui, tá? Muitas linhas de estética automotiva Pra você garantir o seu produto E eles enviam pra todo o Brasil Ou você pode vir aqui na loja em Rio Preto Fechou? Ó Essa aqui é sonho Essa aqui é sonho Essa aqui é linda E ainda Um dia eu ainda vou ter uma dessa Ainda não sinto tanta necessidade De ter uma Já trabalhei com uma do aluno Do Léo Maravilhosa Um dia eu vou sacar uma dessa daqui pra mim Mas é isso aí, rapaziada Obrigado pela sua companhia Segue lá no Instagram Fabio.estética2rodas Todos os produtos de linha automotiva Que vocês comprarem na loja Com o cupom Fabio5 Pode ter certeza que vocês vão estar ajudando o canal Demorou? Um abraço do Fabio pra geral E tamo junto Um abraço do Fabio